Agora do recado telespectador, 33 é o DDD, é, você tá na outra área, é 33, você tá nos Estados Unidos da América, 33, Portugal, 33, qualquer lugar que tiver, vai mandar mensagem pra nós, é 33, é, código de área que chama, antigamente chamava DDD, né, discagem direta à distância, DDD, 33, por que que o nosso é 33 e já não? Porque alguém colocou 33, pronto, vou entrar nisso não, o nosso número é 9, 9, 1, o 9 é aquele primeiro 9, ô Jairão, não precisa ficar falando um 9 não, já tá, todo mundo já acostumou que tem esse tanto de 9, né, então é 99, 111, 14, 43, agora vou falar assim, 99, 111, 14, 43, pode mudar pra mim aí Felipe, 99, 111, 14, 43, é o número que vai aparecer aqui, Tem uma cartinha aqui, vamos ver lá, oi Nico, boa tarde, esse é o meu filho Guilherme Henrique, ele tem 24 anos e é seu fã, ele escreveu uma cartinha pra você, ué, manda a cartinha pra mim aí, ué, olha lá ó, na cartinha, fala que ele quer tirar uma foto com você, isso é a coisa mais fácil do mundo, quer tirar uma foto comigo? Ele é aluno do APAIGV e não perde seu programa, gosto demais de você e também do Jairão, aí Jairão, vamos lá na APAE, ó, fazer uma foto com ele, ô Pirulito, Maurício Pirulito, professor lá na APAE, Maurício Pirulito, fica incumbido de marcar uma agendinha com o Guilherme Henrique pra gente fazer uma foto lá, Alô Maurício Pirulito, da APAE, entendeu o recado? Lá do Planalto, quem é do Planalto aí, grita o Pirulito no meio da rua e fala, o Nicol Médio falou seu nome lá, marca a agenda pra gente tirar uma foto com ele aqui, ó, Somo de Governador Oladares Bairro Jardim tá lá, Jairão vai comigo lá na APAE pra gente fazer uma foto com ele, viu Jairão? O quanto antes, o Jairão tá com pressa, um beijo viu Rose, beijo no Guilherme, Guilherme, tamo junto, beijo no seu coração, próxima! Olá, Nico, sou a Eni Silva do Santa Rita, oi Eni, tudo bem com você? Manda um abraço pra minha cunhada, Chirlene Felício, ó, não é parente não, mas assina Felício, hein? Ué, você pegou nosso sobrenome aonde, hein, Chirlene? Ah, olha lá, ó, será que ela é rica? Pergunta pra mim quem tá, é o G.A.? É o Valber, né? Pergunta, Valber, pra mim se ela é rica, que eu tô procurando meus parentes ricos. Diz que tem um negócio de herança, né, Lamoni? Não, pai, você não é meu filho, não. Tem com essa, não. Minha cunhada, Chirlene Felício, e minha sobrinha, Mirlane Felício, do bairro Penho, GV. Pergunta aí, Valber, pra mim se é a São Rico, que eu tô procurando parente rico. É, eu cansei, menino. Hã? É, eu quero as minhas heranças, meu pedaço de terra. Somos fãs de você. Você é nota mil. Ô, Eni, bem que você podia olhar aí como é que é que tá o Declaração de Imposto de Renda 10 aí. Se tiver bitelo com mais de 6, 7, 0, você pode chamar que é parente mesmo. Aí é o bonitão lá. Aí é o Lamoniê. Palmas pra mim, Lamoniê. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais belo do que eu? Hã? Não tem? Olha lá. Manda essa foto pra mim, Valber, eu vou postar. Eu tô bonito. Próxima. Nosso Deus. Ué, Marlucio, agora você judiou. Vamos lá. Boa tarde, Nico, tudo bem com você? É, eu estava muito bem. É, estamos bem aqui assistindo o melhor jornal da hora do almoço. Isso é uma parte dos quittutos que gosto de fazer. Venham aqui pra degustarem. Rapaz, ela já chamou demais. Nós fomos demorando demais pra ir lá. Salgadinha aqui, ó. Coxinha. Aquele é não sei o que, não sei o que. Aqui, me parece. Sonho. Aí nós vamos fazer o seguinte, Lamoniê. Vamos chegar lá primeiro. Nós vamos comer a parte de sal, né? Isso aqui é de sal. Depois nós vamos pra essa sequência de doces. Aqui, ó. Aí depois nós comemos sobremesa aqui, ó. Não, mas isso é tarde, porque antes nós vamos almoçar. A Marlu, você convidou nós lá no Vale do Aço, aí? Vamos lá. Vamos lá, sabe? Porque vem, Jarão. Eu vou trazer pra você, País. Diz o País que quer um pedaço de cada negócio, sabe? Não é não, País. Se você comer desse bolo aqui, você não pode comer desse, não. Cada compra é... Pode? Eu vou... Ó, Marlu, você manda no negócio pra nós lá, a sua localização. Você vai clicar na mensagem, tem um sinalzinho de mais. Aí você manda localização. O Valber vai me mandar. Sabe que vem, nós vamos lá, viu, Lamoniê? Conversa com o Nick, vê ficar no seu lugar aqui na Dona Tessa. Próxima. Boa tarde, Nicomédi. Aqui é o Pedro de Traflatone. Fala, Pedro. Tamo junto. Nico, por que você não convida toda sexta-feira um repórter de cada cidade pra fazer a dancinha com você? Ih, já foi vetado isso há muito tempo. Já foi solicitado. Não pode, né? Aí falaram que a dancinha tem que ser só o apresentador. Que o apresentador é mais estabilizado pra ser criticado, ô Pedro. Aí o repórter daqui a pouco dança, aí a pessoa critica. Aí o repórter fica deprimido, coitado, fica choroso. Deixa só o apresentador mesmo. Um abraço meu de minha esposa, Neurita. Uma vez um repórter pediu a repórter pra dar uma sacudida da Shakira ao vivo ali e me chamaram a atenção. Então, repórter não dança aqui não, Pedro. Aqui é só apresentar. E de vez em quando eu não danço também não. Hoje mesmo eu não tô querendo dançar, não. Próxima! Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe você e toda a sua equipe. Miro, é lá daquele miolo ali, boa sorte. Galiléia. A gente chama de buracão. É lá no carapa. Tá achando o quê? É, fi. Alô, Miro. Tamo junto, Miro. O pai dele imitava a rã, rapaz. Sei fazer, não? Hã? Sei fazer, não? Boa tarde, meu amigo Nico. Tô passando por aqui pra te dar um bom fim de semana e pra vocês aí do BG. Manda um abraço para o Morro do Carapino. O Carapino eu represento ele legitimamente aqui. Nico, hoje tem dancinha pra nós, né? Não, eu tô... A direção tá discutindo, Nico. O que que tá conversando aí em cima aí, gente? Tem votação, não sei o quê. Dança, não dança. Tá resolvendo, né? Eu acho que eu não vou dançar hoje não. Não quero dançar hoje não. Um abraço, Deus te abençoe sempre. Néia do Carapino. Eu acho que eu não vou dançar hoje não, né? Ah, tô meio desanimado. A perna tá doendo?